Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode ter uma renda fixa turbinada. Você pode até dobrar o rendimento da sua renda fixa. Então se liga nesse vídeo que eu vou te mostrar como funciona essa estratégia. Hoje o Tesouro Selic você ganha 8% líquido por ano. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode passar de 8% para 21% ao ano com uma estratégia muito simples e zero risco. Não é trade, não é especulação, não envolve nenhum risco para o seu capital. Vamos ver então em detalhes nesse vídeo. Vem comigo. Vamos entender primeiro então quanto rende 10 mil reais investidos no Tesouro Selic por um ano. Tesouro Selic é aquele investimento no Tesouro Direto onde você tem uma liquidez imediata. Você pode resgatar o dinheiro a qualquer momento. Então vamos lá. A taxa Selic, o Tesouro Selic, ele vai sempre corresponder ali à taxa Selic. Hoje está em 10,75%. Esse valor foi atualizado em 20 de março de 2024. Pode ser que mais para frente esteja menor do que esse valor aí. Só que a taxa Selic bruta é 10,75%. Quando você investe no Tesouro Selic, você vai ganhar mais ou menos 8% por ano. Por quê? Porque aí a gente tem que descontar o imposto de renda e a taxa da corretora. Tá bom? Então vai dar mais ou menos 8%, 8,2%, 8,1%. Depende da corretora que você vai estar usando. Beleza? Então vamos calcular o seu capital investido de 10 mil reais, a taxa líquida 8%, o retorno vai ser 8% vezes 10 mil, 8% de 10 mil ao ano, vai dar 800 reais por ano. Tá bom? Então, capital final, 10 mil e 800. Então, você vai ter 800 reais de retorno líquido. Se você tem 100 mil reais, você vai ter 8 mil reais de retorno líquido. Ok? Então a nossa meta aqui nessa aula é mostrar para você como você pode dobrar esse rendimento ou até mais, pelo rendimento muito maior. Então, tesouro selic de 8%, a gente quer um tesouro selic turbinado, na faixa dos 20, 21, 22%. Você vai ver que isso é possível sem você fazer nenhuma maluquice, sem você correr risco, sem você colocar o seu capital em situação de risco ou em situação que você possa, de forma especulativa, perder esse dinheiro. Tá bom? Aí, muita gente já está desconfiando. 21% na renda fixa? Sei. Calma, calma que a gente vai ver. Vamos aumentar tanto o rendimento do tesouro selic. Qual é essa operação? Então, preste atenção. A gente vai usar uma estratégia de zero risco. Zero risco. Eu faço essa estratégia há mais de 10 anos e eu nunca perdi dinheiro fazendo essa estratégia. Ela envolve o uso de opções de ações, opções de ações, tá? Então, opções de venda de ações chamada CUT. Então, é o nome de alguma opção chamada CUT. Tem a CUT e tem a CUT. São dois tipos de opções. Mas, Vicente, espera aí. Não estou entendendo. Eu não tenho ações. Eu tenho muito pouco dinheiro em ações. Eu tenho mais dinheiro na renda fixa. Eu tenho mais dinheiro no CDI. Eu posso usar opções sem ter ações? Sim. Claro que pode, tá? A venda coberta de CUT, essa operação que a gente vai fazer aqui hoje, eu vou mostrar para você como é que faz. Você não precisa ter ação. Não precisa ter a ação da Petrobras nem da Vale. Não precisa. Por quê? Essa operação é coberta por dinheiro. Dinheiro. Ou um dinheiro que você tenha alocado na renda fixa. Entendeu? No Tesouro Selic. Ou no CDB. Ou até na poupança. Então, por isso que você consegue fazer essa operação. Eu faço essa operação justamente com o dinheiro que eu tenho alocado na minha reserva de oportunidade. Aquele dinheiro que eu deixo guardado ali para uma oportunidade na Bolsa de Valores. Eu uso esse dinheiro como cobertura. Tá bom? E atenção, essa operação pode ser feita com qualquer aplicação financeira em renda fixa, desde que tenha liquidez imediata. Ou seja, você possa resgatar hoje ou em até um dia, dois dias. Então, você pode usar, por exemplo, como cobertura dessa operação CDB, aquela conta remunerada do banco, a conta remunerada do Nubank, do Banco Inter, que te paga ali uma taxa para você manter o dinheiro na conta, ou pança, tesouro Selic, CDB do banco, qualquer tipo de aplicação onde você tem um resgate imediato. Até fundo imobiliário. Conheço pessoas que fazem cobertura até de fundos imobiliários para fazer venda coberta de pute. Tá bom? Então, isso aqui é muito importante. Não adianta você ter aquele tesouro IPCA de 20 anos. Aí você não tem liquidez. Tem que ser uma aplicação de liquidez imediata. Jóia? Então, dito isso, vamos continuar aqui. Como é que funciona essa operação? Primeiro, eu vou passar para você o racional. Como ela funciona a lógica da operação. Depois, a gente vai ver um exemplo prático. Então, vamos fazer para venda coberta de pute, tendo como cobertura o dinheiro aplicado no seu tesouro Selic ou na sua renda fixa de liquidez imediata. Tá bom? Você não tem como perder o seu dinheiro. Esperemos que em qualquer cenário você vai sair ganhando. É uma operação ganha-ganha. Primeiro passo. A gente vai selecionar uma ação para uma empresa de alta qualidade e com preço barato. Ou seja, se você for exercido, já vou falar o que é exercício, caso dê errada a operação e você seja exercido, você vai comprar uma ação de alta qualidade, com preço barato e que paga dividendos. Olha que beleza. Então, se tudo der errado, você vai fazer uma ótima aquisição. Segundo passo. Vamos usar a opção relacionada a essa ação para fazer a operação de venda coberta de pute e buscar rentabilizar a carteira 1% ao mês, o que gera quase 13% ao ano se você fizer anualizado. Além, então, além da renda fixa, você vai ter mais 13% por ano. Terceiro passo. Agora, a gente vai ter que esperar para ver se aquela opção que foi vendida, você faz uma venda coberta na sua corretora de opções, ela vai ser exercida ou não. Já vou explicar o que é o exercício ou não. Quando você vende uma opção, ela tem um valor de strike. Por exemplo, R$20. Então, exercício. Se você não foi exercido, ou seja, se no dia do vencimento o preço da ação ficar acima de R$20, R$20 é um exemplo. É um exemplo hipotético aqui de uma opção hipotética. Se o preço ficar acima de R$20, ficar em R$21, R$25, R$28, você não é exercido, você fica com o dinheiro da venda coberta de pute, você rentabilizou a carteira e não teve que comprar a ação. Ótimo. Se você foi exercido, o strike era R$20, o preço fechou em R$18, fechou em R$19. Você vai comprar a ação com o seu dinheiro, você vai pegar o dinheiro da cobertura, vai comprar a ação. E ótimo também, porque você vai comprar uma ação de altíssima qualidade. Só que a nossa intenção não é ficar com a ação. Então, a gente vai depois fazer uma operação para vender essa ação. Então, como o objetivo não é ficar com a ação, você vai fazer uma operação de reversa. Você vai fazer uma venda coberta de colo, para você poder vender a ação com lucro. Nessa operação aqui, se você for exercido, você vai ganhar uns 3%, 4% no mês nessa operação para você fazer a reversão do exercício. Então, você já vai, além de compara a ação de qualidade, você vai ganhar mais 3%, 4%, até você reverter essa operação. Não entendi nada. Eu sei que você deve estar confuso agora. Então, eu também não entenderia. Não se preocupe. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer, vou explicar com um exemplo mais prático. Tá bom? Então, vamos entender aqui um exemplo prático. Você pode até testar aí na sua corretora, desde que você tenha, obviamente, dinheiro para cobertura. Não vai fazer essa operação sem ter cobertura de dinheiro. Senão, você está fazendo uma venda a seco. Isso aí é perigoso. Então, tenha sempre dinheiro para cobertura. Então, o primeiro passo, vamos escolher uma ação. A ação que eu vou escolher hoje, a gente está aqui em abril de 2024, eu vou escolher a ação do Bradesco. Por quê? O Banco Bradesco, as ações do BRC4, é o segundo maior banco do Brasil. Já foi um dos bancos mais lucrativos do mundo, junto com o Itaú. Hoje está passando por um momento um pouco difícil, mas eu acredito que vai melhorar muito ainda o Bradesco. E as suas ações estão baratas. E, além disso, as suas ações estão com um dividendo de 8% por ano. Então, além de, se tudo der errado e você tiver que comprar a ação do Bradesco, você vai ganhar um dividendo de 8% por ano, que é igual o Tesouro Selic. Então, você não vai estar perdendo nada, não vai estar perdendo rentabilidade. E, se você comprar, você não pode fazer a operação para reverter, vendendo o call, como eu expliquei. Então, vamos lá ver o gráfico do Bradesco. Esse aqui é o gráfico do preço do Bradesco. Você vê que está subindo, descendo. Estamos aqui hoje em R$14,26. Se você está vendo esse vídeo depois, obviamente, o preço pode ter mudado. Mas vamos entender isso aqui apenas como um exemplo. Está bom? Um exemplo. Você pode estar vendo esse vídeo daqui a um ano. Você pode estar vendo esse vídeo em 2025, 2026. Nada muda. O exemplo serve para qualquer período. Está bom? Então, novamente, eu tenho R$10 mil investidos no Tesouro Selic ou em qualquer tipo de renda fixa, de resgate imediato. Eu posso usar esse capital como cobertura para fazer a venda coberta de opções PUT do Bradesco. Hoje está muito bom para fazer venda de PUT do Bradesco. Por que é venda coberta? Porque eu tenho cobertura. Então, esse nome de venda coberta, ele não é à toa. É venda coberta, venda protegida, venda assegurada. Pode ser qualquer nome desse. Só que o usual no mercado é venda coberta. E no caso da PUT, novamente, vou repetir, porque você aprende através da repetição. A venda coberta da PUT é feita por dinheiro. Dinheiro. Está bom? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, eu posso vender 700 opções PUT. 700 opções PUT com strike e R$13,61, recebendo R$0,18 por cada opção. Isso aqui é um valor real. Foi na tabelinha. Então, vendi ali, está vendo? Aqui em vermelho, R$13,61. Aqui em cima é o vencimento. Nessa linha pretinha aqui, é o vencimento da opção. Então, ela vai ter que ir para o vencimento mais ou menos 30 dias, 40 dias úteis. Vou botar 30 dias úteis aqui, de exemplo. Estou recebendo R$0,18 por cada opção. Vicente, por que você está vendendo 700 opções? Por que você não vendeu 1.000 opções? 1.000. Porque se eu vendesse 1.000 opções, eu teria que comprar 1.000. Se eu fosse exercido, numa hipótese de ocorrer o exercício, eu teria que comprar 7.000. 1.000. Aqui é 1, tá? Umzinho fake. Eu teria que comprar 1.000 vezes o preço do strike. O strike da opção 13,61. E daria R$13.610. Então, por que você não vendeu 1.000? Porque eu só tenho de cobertura R$10.000. O valor que eu tenho de cobertura é R$10.000. Eu não tenho R$13.000 de cobertura, entendeu? Então, você só pode vender a quantidade de puts que você tem capacidade de fazer cobertura. Então, no caso aqui, foram 700 puts. Tá bom? Então, por isso que é 700. Então, você ganhou R$18.000 por cada put. Aí, muita gente fica assim. R$18.000? Só isso? É muito pouco. Calma, a gente vai chegar lá. Nesse caso, você vai ter R$700.000 vezes R$18.000. Você vai botar R$126.000 no bolso nesse mês. R$126.000 no bolso. Muita gente vai falar assim. Ah, Vicente, R$126.000, que merreca. Muito pouco. Só isso. Eu sei disso. Muita gente pensa assim. Mas você está olhando só para o valor. O mais importante é você olhar a taxa. A taxa. O importante é isso aqui. A taxa, meu filho. Por quê? Porque quando você coloca R$10.000 no Tesouro Selic, a taxa que você está ganhando por mês é muito pequenininha também. Então, aqui a gente está buscando uma taxa que vai somar com a taxa do Tesouro Selic e vai te dar uma taxa muito maior. Então, vamos entender como funciona aqui o cálculo da taxa. Primeira coisa. Eu ganhei R$126.000. Você vai pagar imposto de renda sobre isso aqui. Vai pagar. Vai pagar 15% de E.R. O lucro líquido vai ser de R$107.000. Depois que você descontar o imposto, você vai ganhar R$107.000. Então, qual é a taxa? Eu tenho R$10.000 de capital. Isso aqui é o meu capital. E eu ganhei uma rentabilidade de R$107.000. Eu vou calcular. R$107.000 dividido por R$10.000 vai dar 1,7% de taxa mensal. Lembra que eu falei que a gente ia buscar 1% de taxa por mês? Então, está aqui. 1% de taxa por mês. Então, se você pegar 1,07% anualizado, ou seja, 1,07% de 1,07% de 1,07% você for anualizando isso aqui, vai dar 13,62% por ano. 13,62% por ano. Você pode fazer essa operação várias e várias e várias vezes sem ser exercido. Se você for exercido, como eu falei, não tem problema. Você faz a venda de call para reverter a operação e você vai ganhar uma taxa maior ainda. Então, quanto que fica a sua taxa composta? Taxa composta anual. Então, você tem aqui renda fixa mais opções. Você está turbinando a sua renda fixa. 8% mais 13,62%. 21,62% líquido. Isso aqui já é líquido. Porque você sabe aqui que esse 8% aqui já é líquido. Esse 13,62% já é líquido, porque eu já descontei o imposto de renda. Então, você tem 21,62% líquido. Já descontando, já descontada o imposto. Olha como é o que é isso. Então, o que eu falei? Tesouro Selic turbinado. Agora, vamos entender quais são os cenários possíveis. Eu fui lá, fiz a venda coberta de púlpia na minha corretora, ganhei o dinheiro. Sempre que você vende alguma coisa, você ganha dinheiro. Concorda? Exatamente. Então, agora pode acontecer dois cenários. Eu já expliquei um pouquinho e já disse o que pode acontecer. Já dei o spoiler. Então, primeiro cenário. Você tem aqui o preço da ação. Tem aqui o strike da put. Cenário 1. O preço vai ficar acima do strike. Vai ficar acima desse valor aqui. Então, o preço foi lá para cima. O preço ficou de lado. O preço caiu, mas continuou acima. Nesse caso aqui. Continuou acima de 13,61%. E não ocorre o exercício da opção. Nesse caso aqui, você não é exercido. Eu vou ficar com o valor da venda coberta. E, beleza. No mês seguinte, eu faço uma nova venda coberta para o período seguinte. Pronto. Vida que segue. Cenário 2. O preço vai ficar abaixo de 13,61%. Então, o preço vai cair. Vai fechar nesse ponto aqui. Está vendo? Fechou aqui embaixo. Então, nesse caso, eu vou ser exercido nas opções put. Eu compro 700 ações do Bradesco por 13,61. Esse valor aqui. 13,61. E depois, lembrando que o Bradesco tem um dividendo de 8%. O que é igual ao rendimento do Tesouro Selic. Então, mesmo que você compre a ação e queira ficar com a ação, não tem problema nenhum. Você vai estar ganhando um dividendo de 8% e a ação ainda pode valorizar. A ação do Bradesco já custou quase 30 reais. Ela está hoje custando aí. Você vai estar comprando por 13,61 reais. Mas, o objetivo aqui é não ficar com a ação. A gente quer ficar apenas com o investimento em renda fixa. Nesse caso, você vai fazer o seguinte. Se você for exercido, você poderá vender opções call para ser exercido na operação. Uma operação at the money. Ou seja, em cima do dinheiro. Se você for exercido em 13,61, nesse próximo vencimento aqui, você vai vender uma call aqui, uma call com strike em 13,61. Pronto. Você vai ganhar um ótimo prêmio aqui. 13,61 também. Você vai ganhar um ótimo prêmio. Nessa operação, você pode ter uma taxa de 4%, 5% em um único mês. Sempre que você faz uma operação para ser exercido, você vai ganhar uma taxa alta. 4%, 5%, 3%. Aí depende do período também. E depende da ação. Essa taxa que você vai ganhar. Mais de 3% a 5% você ganha no mês. Ah, Vicente, isso não foi exercido. Se eu vou aqui, faço uma venda de call para o período seguinte, uma call com strike lá em 13,60, eu não sou exercido. Eu ganho uma taxa de 3%. O que eu faço agora da minha vida? Não tem problema nenhum. Você vai lá e faz outra venda de call, de novo, com o mesmo strike, ganha de novo 3%, 2%, 5% de taxa, até você ser exercido. Então, o período que você vai buscar o exercício vai ser o período mais rentável da sua carteira. Ah, mas e se o preço da ação despencar para R$ 9? É quase impossível isso acontecer com o Bradesco. Quase impossível. O preço pode cair para R$ 13,00, R$ 12,80, mas cair para R$ 9,00 só se descobrirem um escândalo muito tenebroso no banco. É muito difícil acontecer. Então, dificilmente o preço vai desabar demais. Você vai conseguir reverter essa situação aqui, que dá uma situação ruim. Novamente, você está comprando uma ação de ótima qualidade. É por isso que é legal você escolher uma ação boa, de boa qualidade, porque aí você não fica agarrado com uma ação que não vai te dar fruto. Nesse caso aqui, você tem uma ação de alta qualidade, que paga ótimo dividendo, que tem opções com boa liquidez e que pode valorizar e que pode te dar um bom retorno, até melhor que a renda fixa. Então, nesse caso, você vai ter aqui uma ótima taxa, fazendo uma reversão. Se você for exercendo na call, você venderá suas ações pelo mesmo preço e voltará a sua situação original. Só que você vai ter ganho as taxas na put, a taxa da venda de call, e depois você pode fazer de novo uma nova venda de put. E assim vai. Assim você vai fazendo taxa, em cima de taxa, em cima de taxa. Desde que você tenha sempre cobertura. Cobertura de dinheiro para fazer venda de put ou da ação para fazer a venda da call. Então, conclusão. Primeiro, em qualquer cenário eu ganho. Qualquer cenário. Se você prestar atenção, você ganha em qualquer cenário. O valor da venda coberta, quando eu vendo a opção, o valor sempre vai ficar comigo. Eu sempre ganho esse dinheiro. Se eu for exercido ou se eu não for exercido. Dois. Se eu não for exercido, ótimo. Eu fico com o dinheiro da venda coberta e repito a operação no mês seguinte. Se eu for exercido na put, ótimo. Melhor ainda. Eu compro as ações de alta qualidade por um preço excelente. E se eu for exercido, comprar a ação, eu posso vender a opção call para ser exercido, obtendo uma ótima taxa de cerca de 3% a 4% por mês. Entendeu? Então, não tem como você perder dinheiro nessa operação aqui. Ou você ganha, ou você ganha.